Tô tentando me marotar É sério isso? Meu Deus Não, não, não Trinta Rasguei um de vida Rasguei um de vida o outro Bora roxar nesse cara Basta um mini aqui dentro da boi Basta o flash na gente 19 É horrível, horrível dos caras mano Os caras não fizeram isso nunca se fosse bom Vai te fazer aí Três um aqui ó Pode comer Tem uma parede blindada, vem cá Tem uma parede blindada aqui Aqui, pode comer aqui Cuidado Cuidado GSX Bota, espera agora o healing Nice Boa GSX Boa Boa pai Boa quem tá aqui também, parabéns todos Todos ruins Não 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 Me Ganhou 220 pedra ainda Tudo bem É 2 4 Los parabéns reflete parabéns reflete não é amigo, ele vai morrer por que? por isso que não passa pep no CS essa praga Tô fapando de hoje, hein Não é foda-se Eu conheço o cara, mas como o player ele é um imbecil Vai pro resto Tá que pariu, véi Top 50 com 60, tá Não, mas é óbvio Esse cara é um imbecil, véi Mano, e já é a quinta vez que o pai faz isso, véi Tá nas costas e atira, mano Cara burro, véi Moral, mano Tu lutinha 10 anos pra... Isso é tanto, é muito ruim, que porra é essa? E GL de bairro, nice route, parabéns Obrigado, GX Você que é bom Ele tá falando isso? Aham, parabéns, você que é bom Morreu, tomou 2v1 Muito ruim Vitória, tomou 2v1 e tirando da tempestade Tu é horrível, véi E aí E aí E aí E aí E aí Agora vem na minha live me chamar de ruim e morreu pra mim, credo. Eu acho que o meu pai ressou ainda. Aqui eu acho. Eu sei como, velho. Ressou ainda, como, velho? 30, matei. Da vida. Morreu. Meu pai conseguiu matar. Vou parar safe aqui. Como é que ele conseguiu aqui lá, de novo? Dança, dança, dança. Isso, dança não aberta. Opa, tá dando gás ainda. GSX não contente após morrer para o Swetan. Ele foi no Twitter chorar e logo depois o Swetan deu mais um 200 na sua resposta. Inclusive, GSX já está vendendo seu PC. Swetan conseguiu fazer um pro aposentar. Antes de eu finalizar a live, quero falar um bagulho pra vocês aí, mano. O que rolou na live hoje? Quem não viu, o cara, depois que eu matei ele, ele veio na minha live. Falou que eu sou um IGL muito bosta. Depois postou no Twitter, cara, então, falando que eu não pego top, que sei lá o que, que eu sou leão de campeonatozinho open. Mas enfim, mano, eu não estou aqui pra treta com ninguém. Eu não gosto de treta, tá bom? Então, não tem porque pedir desculpa, tá? Não tem porque pedir desculpa até porque eu não fiz nada com o cara. Não gosto de desmerecer ninguém, até porque não desmereci o cara. Só falei algumas verdades, porque é o que acontece nessa comunidade. Comunidade cheia de panela, cheia de cara idiota aí, mano. Aí esse cara fala, não, era só brincadeira, pelo amor de Deus, mano. Tá ligado? Qualquer cara que não é seu amigo consegue ver seus atos aí que você tá fazendo, tá ligado? É isso aí, mano. O cara tenta sempre ser superior às pessoas só porque ele já conseguiu alguma coisa. E, mano, o mundo sempre vai ser assim, velho, tá ligado? Vai ser sempre pessoas querendo... Tá ligado? Mano, mantém cima e te deixar embaixo, sabe? Sempre vai ter essas pessoas assim, mano. E a única coisa que eu faço com essas pessoas é... Eu me afasto, tá ligado? Porque são pessoas que não vão influenciar na minha vida nada. Absolutamente, absolutamente nada. E... Toma cuidado com esses caras aí que vocês acompanham, tá ligado? Porque... A maioria, mano, é assim, tá ligado? Sempre vai ser assim. Nunca olha o seu lado, sempre olha o lado deles. Então, mano, é isso aí, tá ligado? Não gosto de treta. Não vou responder mais. Deixa aí do jeito que ficou, tá ligado? Se você é amigo do cara, se você... Se você acha que ele tá certo, pronto, foda-se. Pão do seu cu. É isso aí, porra. Não tem nada pra falar, não. Você é Fortnite player também como eu e como todos os outros aí, tá ligado? Só falei verdades. O cara ganhou 3 FNCS? Ganhou. O cara é bom? O cara é bom. Mas ele é idiota, tá ligado? Ele é idiota. Ele é idiota. Ele quer ser superior do que eu... Ele quer ser superior. E sempre vai ser assim, mano. Isso aí, pra mim, é a atitude de moleque, tá ligado? Então... Aprende. Aprende uma coisa com isso, mano. Que nem sempre você vai estar no seu auge. E os cara hoje que fala ser seu amigo, eu quero ver se eles vão estar lá no futuro. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Muito obrigado aí à torcida de todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí, mano. Vocês são fodas pra caralho. Eu amo muito vocês. Sinceramente, não peguei nenhum topo ainda na FNCS, mas ainda vai vir. Eu tenho fé e eu tenho certeza disso, porque eu treino pra caralho. Me dedico pra porra. E eu sei que uma hora vai chegar, mano. E é isso aí, velho. Uma hora chega e... Mano, foda-se. Quem desacreditou é isso aí, mano. Na hora que eu tiver... Na hora que eu tiver lá em cima, eu não quero que tá aí me aplaudindo, não. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Amo vocês. Tchau.